Família, passando aqui só pra agradecer o apoio de vocês e deixar essa rosinha especial aqui. Pô, vamos tomar água em unidade aí, ó galera, que tá aí agora, ó. Toma uma aguinha, pega nada, ó. Aproveita e já lembra, ó. Pega lá na cozinha lá, ó. Vambora. Dudu de Riven, Draven, Caçadinho. Vai ter que ser essa bomba, né? Mano, a gente tá contra o Nagazawa e o Given lá. Oh, chamar o Given e o Nagazawa pro Disque aqui, pô. Fazer um 2v2 aqui, pô. Vai ser legal, mano. Voltei, Dudu. Oba, Marquinhos. Ui, ui. Mano, o Given e o Nagazawa estão contra, porque a gente chama eles pro Disque. Deixa eles lá e vai ver que eles vão tomar a bomba. Ah, mas é o Naga tá de Akali, mano. Acabou, hein, mano. Akali é foda, velho. Já viu que do nada você já recebeu umas DM assim no Discord, Dudu? É... Aninha, Rabudinha, 123 e um gif de um rabão embaixo, falando assim... Oi, quem é esse gatinho? Por que você não entra no meu Discord de um web da boa? Já viu. Que isso, eu nunca... Que isso, pô, é mesmo? Vocês nunca viram, não, família? Ah, não, aí o mais brisa que aí já... Aí geralmente tem a mesma mensagem com outros nick. Aí é a Francielle depois, aí depois é a Silvinha. Pô, não é possível, mas vocês nunca viram? Olha os botzão, os marmanjo, velho, certeza que eles vão hackear os outros, velho. Se eu for agora, dá? Será? Dá, dá, dá pra caralho, pô. Ó, gastou tudo, né? Só mato. Tá maior do given. Será que tá mesmo? Tá. Uh! Uh! Foda-se! Ganco mesmo! Ainda vou guardar pro meu laner. Ah lá, aí, Dudu, vou ter que sair por cima. Só sai, só sai, só sai, só sai. Ó, a Carly tá aqui. Só sai, só sai, só sai, só sai, Marquinhos. Só sai, só sai. Vou só sair, viu, Dudu? Vou só sair, vou só sair. Tá tranquilo, tá tranquilo. Ninguém morre aqui, não, pô. Aí, ele quer cancelar meu B aqui, pô. Caralho! Eu vou ser Marquinhos! Por quê? E você vai morrer! Aceita, aceita a morte logo, Dudu. Aceita o quê, Marquinhos, porra? Caralho! Dudu duelista, família. Caralho! Nossa, quase que não deu tempo de eu pegar assistência. Caralho! Boa, Dudu, uma seta, mano. Tentou, tentou, tentou e... Infelizmente, o Givy faz muita playzinha desnecessária, né, amigão? Muito fraquinho. Vai ter o Wave lá no mid também, velho. Acho que eu vou pegar pra mim. Pô, 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 eu joguei um pouquinho mal esse aqui, rapaz. Dá pra ter matado ele, mais bad, velho. Aí, a 30 de call do Zoysplayer faz mais play desnecessária. Que é que dá? É, gente, é assim, pô. Posso, se eu gankar a bota, você defende a Arau, Dudu? Defendo. Tô, tô, tô... Não é, não é possível. Olha lá, ele tá top, ele tá top, ele tá top, ó. Safado. Ih, aí, agora eu tô tomando da Lulu. Ah, velho, que porra é essa, Dudu? Foda-se. Mano, eu boei 2x1 aqui, Martinho. Você confia? Pode ir, confio, confio, confio. Três meses. Confio, Dudu. Confio, Dudu. Boa, caralho. Foda-se, levei o meu. Terminei de saber, pô. Pode bater na massa aí, Calista. Bate na massa, irmão. Bate na massa. E flacha mesmo. Oh, pp, pp. Ele tem tudo, tá? Não é só vai sair daqui, pô. Ué, ele só pegou a coisa. Foda-se. Fodeu, Dudu. Vou ficar pra trás. Uhul! Pega! S2. Tô aqui, coletando, mano. Oh, ele bateu na flor evidente aqui. Ah, eu vou dar uma checada aqui pra ver quem tá aqui. Eu também vou dar uma checada, velho, que tem algum louco aqui. Ah, era a Cali, bom. Vou por trás aqui, ó. Vou por trás aqui. Peguei ele mesmo, foda-se. Não dá, não, não dá, não. Dá, 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 dá. Peguei ele, peguei ele. Tá aqui no cantinho. Parece que ele não vai morrer. Ele não morreu, Marquinho. Não, deixa eu brincar com ele, pô. É conteúdo. Será que dá pra matar esse cara? Vou usar tudo. Você acha que compensa esse conteúdo aí, meu filho? Acho que é bom, irmão. Ah, mano. Compensa, família. O que vocês falam? Compensa, pô. Aqui, de leve aqui. Mas ainda dá um... O guerreiro ainda fica bom. Tá sem ult. Acho que ela morre aqui. Você não conseguiu ter o W. Ui! Morreu por fogo ali ainda. Queria fazer a Aralto, mano. Mas acho que se caçar a player aqui vai ser melhor, não, velho? Vem cá, Kalissa. Aproveitar que você tá ouvindo. Toma. Kalissa, sem QSS ainda, mano. O cara vai só tomar, mano. Tô descendo também, Dudu. Tá no final? Ah, é. Não louco, pô. Achei que tinha mais gente aqui. Vou parar de pegar aqui. Eu vou parar, vou parar. Tô com muita kill. Obrigado. Mano, eu peguei Demolir nesse game e não proquei até agora, velho. Tá aí embaixo ela, não? Sai, 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 sai. A gente ganha. É o clone, acho? Não sei se ganha não, hein, Dudu. Eu quero sair, viu? Você sai, você sai. Sai, 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 sai. Deixa eu ver. Acho que eu vou Araltoar top do que o Araltoar mid, hein, Dudu. Quero dar gols pro seu. Tá todo mundo pro Bateside. É bom isso. É, então. Tá ligado? Tá aqui, velho? Ó, a Irené que tá, ó. Foi nóis, lá no mid, pô. Morre, 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 me ajuda! Beleza, beleza. Relaxa que eu ainda viro esses caras. Quantos E, quantos U, E? Ah, quer sair, Dudu? Quer sair, Dudu? Não. Ai, boa, porra. Bora, bora! Ai, morri, velho. Calma, 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 calma. Calma, o que o importante é nós sair, viu? Aham. Caralho. Nossa, velho. O Ghost era novo, velho. Eu tinha acabado de usar ele, velho. Caralho, mano. Ah, mas eles vão me invadir, mano. Nossa, correu pra caralho, mano. Calou. Nossa. Cura aí, Ubi! Ah, Ignite é True Damage, né, mano? Do True Damage, nós não escapa, mano. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ah, o primeiro, o segundo. Tá, porra. Tem uma moça aqui, velho. O que que mostra tudo, pô? Matou, Dudu? Morreu, amigão. Que vagabundo, né? Ok, velho. Era pra esses caras morrer, velho. Vai, caçadinha. Eu sou mais você. Ó, cadê está, cadê está? A Alissa não tá nem dando gold, coitada. Deixar? Ai, queria ter deixado. Pode tentar levar mid agora? Cadê? Ó. Ele foi fazer bonito? Mano, muito feio jogando, filho. Bora, Tico! Tico! Mano, é muito roubar T1 no time, né, mano? Olha o tanto de player que ela tá habilitando, velho. Ela não quer nem andar com o Draven mais. Olha o Dudu, olha o Dudu. Vem, 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 vem. Nossa, doce free kill, hein, velho. Vou levar a mid aqui agora. É, filhão, é sem massagem o rambetinha, mano. Não tem pano pra safado, velho. Questão de boi? Não, não, não. Não vai precisar do C, velho. Tô subindo, tô subindo, tô subindo, tô subindo. Tô chegando, tô chegando. Ó, TP do Gui vem atrás, velho. Calma, calma, calma. Só corre, só corre, só corre. Cadê o caçadinho que tem que grupar, mano? Eu não queria guiar esse Drake, velho. Tepa aí, amigão, tepa aí, amigão. Você quer ir, Dudu? Quero. Ó, LT pô, LT pô, bora, bora. Fui, 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 fui. Na Irelia, na Irelia. Vai esse bobo então, mano. Tá aqui, aproveita. Sabar, sabar. Boa, porra. Drago, drago, drago. Pode fazer aí, vou matar mais gente aqui. Tem mais gente aí? Não, mas é porra. Vou buscar a Kalista top ali então. É de boa. Ai, gatinho, fica dentro de mim, gatinho. Aqui, gatinho. A minha linha, fogo carlão. Ah, velho, o Rambus é muito paia, mano. Que isso, galera. Tep, pode lutar, pode lutar, Luz. Calma. Mata, Luz, puta. Calma, Dudu. Mota. Fazendo dito pra te salvar, velho. Eu tomei o IK do nada ali, você viu? Do Naga? Kiko. Sei lá de quem foi, velho. Vai, eu me... Batiu-me, batiu-me. Taca, saca, saca. Faz ou não faz, hein, mano? E agora? Faz ou não faz, hein? Faz ou não faz, família? O Naga está dando ghost? Não. Que isso, pô? Ele é streamer, ele não ia fazer isso. O próprio chat do Naga está entregando ele, galera? Oh, INA viewers, hein, mano? Se eu der ghost, eles não vão aguentar, não, né, família? O que eu quero é bater na torre, velho. Bate. Ai, ai, Carissa, para, está doendo. Saiu. Você quer ver o Big Tuke? Preciso da Yumi, cadê você, Yumi? TG, pô. Let's go. Entra aqui, Yumi. Toma essa paulada, Bonk. Beleza. Deixa eu ver se eu dou... Pode bater no Nexus aí, quero fazer um negócio. Olha, galera. Tum. Ah, ops. Ah, mais ou menos. Ah, que isso, Du. O Ramos foi top dano, mano. Por que, velho? Na moral, o boneco... O que é isso, velho? O boneco é meio estranho, velho. Oh, top dano recebido, top dano causado, velho. 85 mil dano alto mitigado, velho. MRisch. Tchau. E aí, ó. E aí, ó. Vamos lá. E aí, ó.